Olá galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos, né galera? E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de um box da loja Lukey Games. Muita gente perguntou se é confiável ou não comprar na Lukey Games. Eu vou descobrir junto com vocês, né? Pelo menos uma coisa eu posso dizer. Chegar, chegou. Vamos ver se chegou em boas condições, né? Eu estranhei aqui o envio porque eu já logo apertei o pacote. Percebi que logo aqui não tem nenhum outro tipo de proteção além desse pacote com plástico bolha. Então torcer para não ter chegado nada quebrado, nada do tipo. O tempo de envio, né gente? Eu comprei isso aqui, foi enviado para mim dia 24 de fevereiro de 2022. E ele chegou até as minhas mãos no dia 25 de março. Ou seja, um mês e um dia aí, né? 21 dias ou um pouquinho menos porque fevereiro tem só 28 dias. Lukey Games, para quem não conhece, é uma loja que fica nos Estados Unidos exatamente na Flórida, né? Lá no Miami Garden. A gente vê aqui no endereço deles aqui. O meu endereço é o Zaquilo para a gente ver, né? Engraçado uma observação, cara. Está vendo aqui, o pacote não foi entregue para mim porque o Correio colocou aqui que minha casa é sem acesso, né? Porém, engraçado. A minha irmã vem com a doblor dela aqui e tem acesso. Eu, quando eu estou com o meu carro, ele vem e tem acesso. Mas parece que a Fiorino do Correio não consegue chegar até o meu portão. É um caso estranho, né? Esse aqui é, no caso, um pacote maior. Aqui quem entrega é o meu carteiro que vem do carro, geralmente Fiorino. Não vem. Já o outro pacote pequenininho aqui também foi da mesma loja, foi entregue pelo carteiro da moto. O carteiro da moto consegue ter acesso à minha casa. É um caso curioso aí dos Correios, né? Mas vamos aí então com esse inbox. Vamos abrir aqui. Estilete. Estilete, inclusive, que está precisando trocar. Enferrujou, né? E só um cortezinho aqui. Gente, eu ia fazer uma compra só para ver como é que essa loja era confiável e tal, mas o seu vídeo pressional acabei me empolgando, né? Vamos lá, né? Primeiro game aí que a gente está vendo aí, vocês estão vendo junto comigo, foi o NFL 2K1. Eu comprei esse jogo aqui porque o preço dele estava muito baratinho, estava um dólar e pouco. Olha o estado do jogo, gente. Ó. Cara, parece jogo novo pela conservação, gente. Está muito bonito. Cara, sempre que der para comprar jogos de Dreamcast, comprem, tá? É o que eu digo aqui, ó. O manual está em perfeitíssimo estado. Parece que isso foi reimpresso, cara. Mas a qualidade está ótima. Apesar de ser um game de esporte, ainda assim é um game de Dreamcast. A capa veio aqui com algumas marquinhas, como você está vendo. Provavelmente essas marcas foram durante o transporte, já que a Luka Games não embala os produtos assim com tanto cuidado, né? Nenhuma proteção por dentro, só confia nesse pacotezinho aqui de plástico bolha. Ainda assim o jogo está em boas condições. A capinha é só substituir. Ok. Deixar aqui do lado. E aqui. O outro jogo é um joguinho de Super Nintendo, né? O original. Nagel Mansell World Championship. É um jogo aí de Fórmula 1, se eu não me engano. Agora eu tenho dúvida se é Fórmula 1 ou Fórmula Indy, né? Eu acho que é Fórmula 1. Tem esse adesivinho aqui colado do lado, né? Adesivinho da própria loja, mas eles colocam um adesivo. Não em cima da label do cartucho. Então, beleza. Uma fitinha original aí pra Super Nintendo. Em excelentíssimo estado. Tá até brilhando. Vou botar aqui do lado. O outro jogo é o Sonic Spinball, né? Esse eu até tenho, cara. Mas como eu vi o precinho lá bacana. Eu comprei esse outro aqui. Já é a etiqueta, né? Original americano. Inclusive o meu Sonic Spinball. Que é o original Tectoy. Eu botei a venda lá no Mercado Livre. E no Shopee, né? E eu pretendo ficar com esse aqui. Com a versão americana. Cartuchinho aí em excelente estado. Outro game aí. Eu não tinha. Eu tenho a fita de 10 jogos que tem ele. Mas eu não tinha o cartucho em si. É o jogo Columns, né? Muito conhecido aí. Um clássico aí da Sega. Pra Mega Drive. Master System. Hiperama. Tem versão até de Neo Geo desse jogo. Muita gente desconhece. Mas tem pra Neo Geo também isso aqui, tá? Jogo Columns aí. Original. Americano. Cartucho. Como novo, gente. Muito bonito, hein? E o outro jogo aqui é o Eternal Champions. A versão americana. Um jogo também que eu já tinha a versão Tectoy. E eu botei a versão Tectoy à venda, né, gente? Pretendo ficar com essa versão aqui americana. Cartucho tá em perfeitíssimo estado. Muito bom estado. A label também tá show de bola. Só tem algumas marquinhas aqui na lateral. Mas coisa irrelevante. A marca é de uso mesmo. Ainda tem mais um. Mais um de Mega. Ah, filho. Esse aqui eu tava atrás há bastante tempo. E ele tá até com a label aqui com o Mega Hit Series. Vector Man. Cara, um dos jogos aí do Mega Drive. Eu tenho dois, né? Mas eu tenho aquela fita paralela. Mas me faltava um. E agora tá um aqui. Cartuchinho americano. Em ótimo estado. Ó, original. E agora tá aqui. Jogão em jogão. Muito bom mesmo. Eu fiz as compras assim, mas... Os jogos de Mega Drive mais me chamaram a atenção nessa loja, né? E essa primeira remessa aí, né? Foram esses jogos. Agora... Vamos aí pro segundo pacote. Deixei esse pacote aqui que tem mais dois jogos, né? Vocês vão saber porque que eu deixei por último. O Road Rash 2, americano, original. Tá meio chatinho conseguir esse jogo. Principalmente o 3. O 3 eu também comprei. E o 3 tá a caminho. O 3 ainda não chegou, não. O Road Rash. Eu tinha a paralela. A paralela eu botei a venda também. Que eu vou ficar com essa aqui. E aqui, ó. A Road Rash 1, né? Essa aqui eu não tinha. Nem paralela, nem nada. Ó, original também. Cartucho aí padrão em Electronic Arts, né? Um cartucho de Mega Drive maior. E, cara... Só jogão, hein? Só jogão, hein? Tem gente aí que acha que a gente consegue isso aqui só em Feira do Rolo, ó. Feira do Rolo não, gente, ó. Road Rash 1, Road Rash 2. Vector Man. Eternal Champions. Eternal Champions. Collins. Sonic Spimble. Nagelman's World Championships. E o... NFL 2K1. Aí, pra o Dreamcast. Então, galera... Os jogos que eu comprei na... Do K Games. Foram oito joguinhos aí. E eu paguei um preço bem mais em conta do que eu pagaria no Brasil. Então, é isso, né, galera? O que vocês acharam aí dos jogos, do estado estético dos jogos? Comenta aí embaixo. Qual jogo desse aqui você gostou mais? Você considerou uma aquisição melhor? Deixa aí, eu quero saber. Então, é isso, né, galera? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, não esqueça de deixar um gostei. Então, é isso. Somos mais do que gamers. Somos gameólogos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui. Tchau.